Run número 71, vamos pro Delembi e vambora. Tá, ok, meus status estão bons. Keeper Skin. Nunca é um Weight Watcher, né? Tá... Cara, tem que tomar cuidado que eu tô com dois de vida só. Vou comprar já um coração aqui. O que esse item do Keeper faz? Ele faz... De vez em quando vai sair aranha, aquelas aranhas azuis, né, minhas, das pedras. Enquanto a sala tiver inimigo, vai ficar saindo aranha das pedras. Se eu quebrar pedra, qualquer coisa quebrável assim, vai sair aranha também. É isso. Bem específico, né? Mas é isso que ela faz. Olha, tá vendo? Saiu uma ali, ó. Tá bom. Tamo bem, vambora. Calma, ontem fui sequestrado, levaram meu celular e o carro, mas tô aqui, tô vivo. Que isso, cara? Como assim, mano? Como que aconteceu isso? Não, mas foi sequestrado ou você foi assaltado? Não tem uma chave. Calma, que dado é? Dado dois. Que isso, velho? Fiquei quatro horas no cativeiro? Meu Deus, velho. Mano. Ainda bem que tá tudo bem, velho. Apesar, né? Meu Deus, cara. Que horror. Que horror. Que horror. Uma chave, não vou entrar ali Ainda bem que tá tudo bem, mano Maldito Cara, eu já tinha ouvido Alguém do chat que tomou uma facada Na escola ainda, o que é pior Mas eu nunca tinha ouvido uma história De alguém que foi sequestrado Caraca, mano Vocês passam por poucas e boas aí Tá escrito? Vamos embora, né? Vamos embora, né? Vamos embora, né? Eles vieram até na vida real Eu trabalho de noite Eu tava indo trabalhar Assim que eu parei eles vieram Já tava me seguindo Caraca Fui em frente ao lugar que eu trabalho Eles me confundiram com o dono Do lugar que eu trabalho Nossa Que azar, cara Não sei se ele é rico Ou se ele é dono Mas a gente rica tem sorte até nisso Eu não vou entrar aí Vambora, né Patrão, essas coisas Tem que ser avisadas com antecedência Cara, não duvido Que ele é Que ele é um jogo Sérgio, tô sem mapa Decora o mapa aí, mano Diz que são Minha cabeça boa Calma aí, cara Para de atacar, mano Ah, bacana, né Vou Vou mostrar o mapa Que não vai aparecer, né Belo momento pra pegar The World Dá licença Cara, por enquanto não faço o desafio dos inscritos não, mas Talvez a gente volte O cara já roubou 1 e 9 do peixe da minha escola Mas caraca, sua escola tinha 1 e 9, cara Que isso? Que escola é essa, mano? Cara, se a minha escola tivesse 1 e 9, com certeza A pessoa seria roubada também, viu Espero nunca ser sequestrado Não tenho dinheiro e se ligarem Pra minha família pedindo Vão Vão pagar pra me matar Que isso? O que é 1 e 9? É um processador Forte E caro Processador de computador É uma peça de PC muito cara Cara Fazer algo que eu nunca faço Que é Levar essa caixa de Pandora Pra passear Vamos guardar ela Pra usar em algum momento Minha família é do Knife E da mãe do Isaac Que isso, chat Por quê? Até me perdi, mano E aí E aí E aí E aí E aí Boa, achamos a sala de item Spin to win Cara, é legal Olha, os raios funcionam várias vezes Quando eu tô com isso Mas não vou levar Tá, tinha Acho que não tinha coração azul na loja Eles ficaram pedindo por abrir Minhas contas bancárias Mas não tinha desgraça nenhuma lá Estavam falando que eu tava mentindo Que sabiam Sabiam quem eu era Nossa, pior Nossa, velho Pior que esse Nossa, velho Cara, mas você Você parece fisicamente com o seu patrão, mano É muito azar, mano Nossa, então os bandidos são muito ruins, né, velho Cara, cadê o boss, chat? Eu tô perdido, mano Vou morar sozinha Minha casa pega fogo Que isso? Por quê? Achei Bruno Giovanni E aí Bom item Bora O mundo E aí E aí Uwaldo E aí Em E aí O chat hoje tá um caos, mano. Um pouquinho dá dinheiro, né? Podia ter guardado duas moedas pra comprar ele. Depois eu comprava o coração. O chat tá com vergonha? É porque... Eu tô abrindo live na Twitch também. Mas provavelmente eu vou colocar o chat da Twitch na tela, sabe? É porque assim, na teoria, se eu abrir live na Twitch, a Twitch tem uma regra meio burra. Inclusive é escrita de forma bem ambígua, que não dá pra entender direito. Eu fui até pesquisar e a pessoa falou também que ficava bem aberto. Que se eu streamo na Twitch, eu só posso colocar o chat da Twitch na tela, entendeu? Mas eu conheço um monte de streamer gigante que faz live nos dois lugares e bota os dois chats misturados assim, sabe? Na teoria não pode? Na teoria provavelmente não pode, né? Mas assim, a Twitch vai fazer algo ainda mais no Brasil? Imagino que não, né? Então... Provavelmente eu vou colocar o chat na próxima. Deve ter aí o chat na tela. Pode falar Twitch no vídeo? Pode, ué. Pô, você não viu o vídeo de 10 horas do Edu, velho, falando Twitch no YouTube? Não. Ai! Não consigo acertar ele, velho. Ah, todo esse trabalho é pra você não dropar o D6 Eterno. É... Aqui tem uma sala secreta. Vocês viram o problema do ar de crachá? Nossa, faz tempo isso. Resolvi, velho. É... Meu E9... Quer dizer, o E9 da 13ª e da 14ª geração vem com... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Se você aumenta os bagulhos do processador pra ele trabalhar mais rápido... E pode dar problema? Esqueci. Overclock. Ele vem com overclock ativado. Só que não vem... Só que não vem com overclock padrão. Vem com umas opções lá, tipo... Hyper, Speed, Enhancement, alguma coisa. Cada... Cada BIOS vem um nome diferente, né? E aí... Foi isso. Basicamente. Eu desativei e voltou ao normal. Vem com mais configuração lá. Por que sempre dizem a Oshin? É porque tinha... Se eu não me engano, foi até o Kao Emora que mostrou pela primeira vez. Muitos anos atrás, o Kao Emora falou que, tipo... Os vídeos dele não estavam indo pro em alta. Isso acho que antes da pandemia, inclusive. Os vídeos dele não estavam indo pro em alta. Aí ele tirou a Twitch da descrição dele. E aí o vídeo foi pro em alta. E aí surgiu essa discussão meio que aí, né? Mas, assim... Pelos que eu testei, não mudou... Pra mim não mudou nada. E eu sei lá, né? Então, assim... Meio que surgiu isso, né? Mas... A teoria não muda... Faz diferença, não. É que a galera fica com medo. Ô, mas pra eu... Mano, pra eu conseguir achar e descobrir que era duas opções na BIOS que tava fazendo as coisas ficarem instáveis no meu PC... Cara, eu fiquei três dias inteiros pesquisando e testando coisa, velho. Nossa. E três dias, velho. O que que minha Pandora's Box tá dando? Eu não sei o que que é C1 e C2. É... Item de boss... E dois corações. Vambora. Miss Gamer e... É, no YouTube às vezes é bom evitar você falar ou algumas coisas, mas... É que normalmente plataformas não gostam que você coloque e fale... Coloque link e fale de outras. Tipo, no extinto Twitter, se você mandava um tweet com link de outro lugar, o tweet era menos visualizado do que... Do que o normal. Então, meio que é... É meio que um costume, já, de... Das redes sociais, a galera fala isso. Joiei. Não, nem 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 Vamos embora. Meu Deus. O Miss Gamer valorou pelos dois reais, velho. Quando vai ter a DLC, a DLC do quê? Golden Ring? Do Isaac já tá tendo. Inclusive, né, na teoria, as notificações da Twitch tão funcionando também. Que DLC, mano. Ah, do Isaac sempre teve. É desde 2021, não? Do Repentance? Ah, isso quer dizer o modo online? Se for update do online, é novembro. Mas o Repentance tem aí desde 2021. Perfume da mãe? Ah, não. É sombra de olho da mãe. Marvel Snap? Cara, tenho vontade, mas... Não tenho muito tempo. E depois que eu vi a... Uma streamer lá com o título de tipo... Marvel Snap está morrendo? Posto de interrogação. Fiquei meio... Eu assim. Mas não sei se eu vou ter tempo, mano. Mas tenho vontade. Morou com os outros jogos indies? Com o canal, sim, né? Eu tô postando tudo aqui porque... Não tava dando muito certo postar lá. Mas tá saindo tudo aqui mesmo. Em resumo. Meu Deus, velho. Tá, mais um pedaço de chave. Não conheço o Space Gladiator. Caraca, não tem... Só tem uma porta? Tem uma super aqui? Não? Se vocês fossem uma sala super secreta vermelha, vocês estariam onde? Não tem em cima também? Teve uma vez que cagaram na pia do banheiro da escola. E é tipo... A pia era muito alta? Que isso, cara? Os reacts? Tenho planos. Eu tenho que chamar na Force Indie React. Eu tô postando uns cortes no canal do... Eu transformei o Force Lives em cortes. Então... Cara, eu vou abrir. Mano, eu vou abrir aqui mesmo. Nossa, tava aqui. Esse andar tava muito estranho. Então... O joguinho diário do Isaac lá de adivinhar os itens vai sair lá no corte do Force. Tô postando lá os... Olha, só aceito. Quase. Quase uma Brinston. O que é que vem o bagulho daqui? Quatro corações. Zero. Você explode. Nossa, é a luzinha com o Multidimensional Baby ainda. Meu Deus, velho. Bora. Ah, onde eu trabalhava às vezes tinha os banhos. Sempre tinha um... Não sempre, mas principalmente no fim de semana. Nossa, sempre tinha um banheiro assim, velho. O primeiro banheiro eu sempre pulava automaticamente. O primeiro banheiro sempre tinha uns estragos lá, mano. Eu também evitava usar o Mictório no banheiro. Porque, mano, eu tinha... Cara, eu tinha algum azar, velho, que toda vez que eu usava o Mictório, algum diretor muito grande ia junto, cara. Sempre que eu ia mijar no Mictório, que tinha três, né? E regra de alma, você fica num canto ou no outro. Nunca fica no meio. Sempre vinha algum diretor, algum cara, tipo, chefe do chefe do meu chefe do meu chefe, toda vez, cara. Mano, aconteceu já umas três, quatro vezes, velho. Eu lembro que eu nunca... Pai, não. Eu parei de usar o Mictório, mano. Não aguentava mais, velho. Aí fica aquele constrangimento. E aí, depois que a gente saía do banheiro, que ele falava... Ele falava, oi, tudo bem? E eu falava, só fazer assim. Na moral, cara. Tinha um azar pra isso, velho. E eles me conheciam, cara. Eu tava na empresa há muito tempo. Então eles sempre cumprimentavam. Cursed eye, velho. Olha, muito obrigado, mas hoje não, viu? Isso aí eu vou deixar pro chat, viu? Chat que gosta desse item. Já jogou Hot MG? Já joguei um pouco, mano. Eu não sei se eu cheguei a fazer live ou gravar. Talvez muito, muito antigamente. Mas já joguei um pouco. Se eu divulgaria um tigrinho, cara. Eu não divulgo, viu? Já recebi várias propostas semelhantes. Deus me livre. Por que, Liz? Você não adora Cursed Eye? Já se sempre pede pra eu pegar Cursed Eye. Hot MG é aquele joguinho lá que o personagem, quando morre, morre pra sempre, né? Era da hora, velho. Falando, dá até vontade de jogar. Jogo há 11 anos? Que isso? Pega pelo entretenimento? Que entretenimento, não, velho. Ai. Esse item só é bom quando não aparece na run? Caraca. Pô, com certeza deve ser o item favorito de alguém. Alguém que joga a Isa que deve amar Cursed Eye. Com certeza. Essa pessoa deve existir. Sério? Cara, eu vou usar aqui mesmo, viu? Até porque eu não tenho nenhuma sala grande nesse andar. Caraca, é o andar inteiro de sala pequena. Raro isso, hein? Olha o Keeper Skin aí fazendo efeito. Troca. Ah, mas se eu gastar 37 moedas trocando também, não vale a pena. Item de lag. Inclusive minha internet ontem tava ruim, hein? Ace of Clubs. Não tenho muito lugar pra usar, né? Calma. É, de The Lost é aceitável. Mas nem de The Lost eu pego. Vamos desbloquear o Broken Modem? Boa pergunta. Não tenho a menor ideia. Espero ter ajudado. Não tenho ideia. Coisa de desbloquear item, eu não sei. De cabeça. Broken Modem é Daily Run, eu acho. Tá, a gente tá indo pro The Lamber, né? Vambora. Isso! Thank you! Matheus Camargo doou 27 reais e 90 centavos usando o superchat. Te assisto todos os dias na esteira na academia. Salva meus cardeos. Tamo junto de Cabreúva SP. Na esteira da academia. Valeu, mano. Valeu, Matheus. Pelos 27,90. Mano, é nóis, velho. Caraca, na esteira da academia. Valeu, mano. Valeu pelos donates, mano. Valeu pelos superchat. Bom, agora a gente segue a luzinha, né? Na real. Valeu. Dois só. Vocês, chat. Onde vocês costumam assistir os vídeos? No caso, no trabalho, na escola, em casa. Na cama, antes de dormir. Não pode assistir no proibido, assistindo no banho ou no banheiro. Tomando banho ou no banheiro, hein? Proibido, velho. YouTube tinha que ter um bloqueio, mano. Ace of Spades. Outro cavaleiro, mano. Ah, não. É o primeiro dessa run, né? O que que a Pandora's Box dá? Bom, vou usar. Quero. Quero. É... Quero. Quero. Opa. É, aqui eu tô indo bem. Em casa, eu vinha no banheiro, agora eu não posso mais. Que isso? No banho, aliás. Assiste no trabalho sempre, ó. No trabalho pode. Só não pode ser pego. Mas se você não for pego, você pode. Vocês viram o que aconteceu agora? A Luizinha bloqueou, tipo, oito hits, seis hits seguidos? Ou foi a impressão minha? Qual a chance disso acontecer? Ela tancou seis hits seguidos. Nunca vi ela bloquear dois seguidos. Quanto mais cinco, seis... Que isso, cara? Com certeza, se fosse The Lost, eu teria morrido no primeiro. Ah? Vambora. Ai. Vambora. Já fez Dead Guard? Ainda não. Temos nada em stick ainda. Caraca, ela tem nojo? Do que é isso, cara? Só porque tem cocô, xixi, demônios, anjos... Um monte de inimigo de cocô. Ah, mano. Na moral, cara. Laza de Oxóssi. Não sei falar sobre o Niki, mano. Não, cara, esses bichos de olho. Enquanto é Eden Streak, estamos no 70... Essa é a run 71. Da última vez, acho que eu morri nos 50 ou 60. Aí que... Os visuais do jogo não me afetam, não. Preciso usar o item. Se eu puder parar de apanhar, ajuda. Cara, beleza. Toda vez, spawna Delirium, né? Quando eu precisava derrotar 7 Deliriums no Dead God, spawnava nunca. Beleza. Saudades do VIP. É, o YouTube podia ter mais umas mecânicas assim, né? Bom, eu não quero nada. Cara, quanta coisa com faca, né? Fatality. Saudades dessa notificação, hein? Plaza de Oxóssi. Valou pelo sub na Twitch, mano. Saudades dessa notificação, hein? Até eu nem lembrava dela, velho. Até hoje, quando fui arrumar as notificações. E que nem tinha mais essa notificação? Tem na Twitch ainda. Valeu o valor pelo servidor pra acompanhar, mano. Bom, chegamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caraca, também é um hit ainda Imagina se eu morro nesse hit final Mano, mas Spawrug, mano Aqui acho que é 20% E no boss anterior é 10% Eu ganhei as duas chances, não é possível Bom, obviamente não vou pro delírio GG Boa run, boa run Run, você tem que ter um ganho também Tamo bem